Claramente, isto... 99,999999% das pessoas, como eu disse há bocadinho, não tem noção do mundo em que se vive hoje, muito menos daquilo que se vai viver daqui a 2 ou 3 ou 5 ou 10 anos. As coisas hoje em dia estão a mudar muito e muito rapidamente. E isso é a variável constante, é essa mudança, é essa evolução. Com tudo de bom e de mau que isso traz. Relativamente ao caso específico de anunciantes e empresas, é claramente, neste momento, os Estados Unidos lidera isso e começa-se a haver um shift e grandes empresas a mudarem os orçamentos e budgets de milhões e milhões de dólares para o digital. Foi este ano, e eu acho que não estou a dizer nenhum erro, mas foi este ano de 2017 em que o investimento em digital passou o investimento nos meios tradicionais. Portanto, a partir daqui vai ser, no fundo, o investimento a nível dos meios tradicionais a crescer e o digital a crescer. Isto porquê? Porque, caso específico da televisão, quer dizer, quando antigamente se fazia um anúncio a determinada hora na televisão, sabia-se que determinado número de pessoas àquela hora, hipoteticamente, estariam a ver. Até porque não tinham mais nada a fazer aqui, estavam sentadas e estavam a ver, até porque eram obrigadas a ver, porque não havia até comandos para mudar e não sei o quê. E o que acontece hoje em dia é que o custo, vamos falar da televisão, está aqui e o retorno eventualmente está aqui. Enquanto que no digital o custo está aqui ainda e o retorno está aqui. No digital consegue-se... Primeiro, é muito mais mensurável. Ok, consegue-se fazer, medir diretamente e praticamente real time. Ok, estou a investir 10 euros e estou-me a sair 100 ou 200 neste momento. Consigo ontem investir 100 e ganhei 120 ou 80 ou o que seja, com o retorno das campanhas. Mas consegue-se medir isso? Numa televisão não se consegue. É baseado... A própria indústria da publicidade está a ser muito transformada com todas estas disrupções digitais. E claramente há aqui uma diferença de custo. Aproveito em que os meios tradicionais, televisão, têm um custo muito elevado para um retorno em decréscimo e os meios digitais têm um custo ainda baixo para um retorno grande. Com este shift e agora o investimento e as grandes empresas com muitos milhões e que esse, digamos, o meio da publicidade e das agências movimenta e a ultrapassarem o investimento nos meios tradicionais, como é óbvio, vai haver aqui um aumento de custo no digital e nos anúncios. E a plataforma que para mim atualmente é a melhor ferramenta de marketing que alguma vez existiu, que é o Facebook, Instagram e os anúncios, nota-se ano após ano um acréscimo do custo. O Facebook, neste ano que passou, atingiu o limite de espaço disponível de feeds, por isso é que está agora a haver anúncios no Messenger, anúncios nas Stories, uma criação de... até no próprio WhatsApp vão começar a aparecer, uma criação de mais espaço, porque as empresas e as pessoas querem anunciar e tem que haver mais espaço disponível para anunciar. E estão a criar esses espaços. a política. E estão a criar esses espaços. E estão a criar estamos no nosso cliente. Obrigado.